Música Estou do somzinho aqui utilizando esse conceito que eu vou falar hoje Nessa aula, vamos falar sobre as tríades menores mais uma vez, dando continuidade Só que falando sobre agora da primeira inversão Recapitulando, o que é uma tríade menor? É um acorde com três notas, tônica, terça menor e quinta E a única diferença da maior para menor é essa terça Que no caso aqui vai ser menor Então a primeira inversão é o que? É quando você faz essa tríade só que com baixo na terça Então se você tem um Dó menor aqui A gente vai botar baixo na terça E aí como fazer então? Bate na terça e aí você pode fazer com pestana O Dó e o Sol no caso do menor Fazer com pestana Com o dedo três Ou fazer com o mindinho e o dedo três Né, caso você queira usar pestana em cima Mas aqui a gente vai falar só de tríade Então olha que interessante Dedo um Mi bemol Dó e Sol fazendo a quinta justa Pode fazer assim também Uma pestana Né Então acabou Esse é o shape que você pode usar por qualquer circunstância Né, ó Vamos lá Fá menor Mi Eu pego, desculpa Ré menor Dó, sed menor Nó menor Si menor Si menor E Lá menor Né Mi menor Vou mostrar aqui, ó Pestana Mi menor Fá menor Fá sed menor Sol menor É Sol, susten menor Ou Lá, bemol menor E Lá menor Simples Pode fazer qualquer contexto Que você queira Vai funcionar E é isso Mais uma vez Qualquer dúvida Qualquer questionamento Qualquer coisa Que queira saber se é o velão tenor Pode mandar mensagem aí Mandar o direct Fazer o que você quiser Porque aqui Estamos aqui pra criar uma comunidade De velão tenor No YouTube Beleza? Abração Beleza!